Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta, sábado a gente sabe, domingo a gente dá uma descansadinha. De segunda a sexta vai esse programa ao ar, sempre no horário em que nós estamos aqui. Você liga a TVE e já enxerga a minha carinha, a carinha do convidado aqui e já em seguida nós vamos dizer hoje, nós vamos tratar de direito de família e sucessões e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar conosco aqui no programa. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas, que esse aqui é um programa de perguntas e respostas, né, para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar qualquer uma das perguntas para cá que nós vamos responder a todas, tá? Não fica uma pergunta sem resposta aqui. Eu tenho o prazer de receber hoje, chegado de Londres aqui, né, há pouco tempo, né, o doutor Pedro Velho. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, graças a Deus, pôs uns diazinhos de descanso, férias que às vezes não é descanso, né, a gente sai para descansar, mas cansa mais, porque bate perna, vai fazer passeio, visitar museu, mas foi bom. Foi bom. Foi muito bom, que coisa boa. Doutor Pedro, eu vou fazer, eu já vou fazer as perguntas, porque elas são muitas, então eu tenho, eu tenho que começar de uma vez. A primeira pergunta é de uma telespectadora anônima. Ela diz o seguinte, sou amante de um homem há 20 anos, ele é casado. Quais são os meus direitos? Eu tenho alguns direitos ou não? Pergunta anônima, doutor Pedro. Olha, Machadinho, que pergunta, que pergunta interessante e é uma pergunta, se não me engano, a gente nunca teve no programa. Essa é uma dúvida, é uma questão que eu poderia ficar uma hora e meia aqui falando sobre e explicando como é que o nosso sistema jurídico enfrenta essa questão, mas infelizmente o tempo é curto, nós vamos ter que dar uma resposta objetiva. O nosso sistema jurídico, ele prestigia a monogamia, a gente lembra de ouvir falar bigamia, bigamia antigamente era crime, que eram ter duas relações, dois casamentos. Ainda que no caso aí uma relação extraconjugal seja uma união de fato, uma união paralela, não são dois casamentos, o nosso sistema jurídico, ele ainda prestigia a existência de uma, valoriza a existência de uma única relação, que é a relação legítima, como se diz, por mais negativa que essa palavra seja. Então, inclusive em recente julgado, agora foi de, não lembro se foi no passado, retrasado, o STF, ele decidiu por maioria essa questão, porque é uma realidade, muitas famílias, existem muitas famílias paralelas, muitas pessoas que têm outros relacionamentos, geralmente homens, vamos lidar com a realidade, como ela é, geralmente homens, homens às vezes que moram numa cidade, trabalham em outra e têm duas famílias. Então, essa questão bateu muito a porta do judiciário, o judiciário teve que se posicionar. E, infelizmente, porque eu acho que é uma decisão muito conservadora, que nega uma realidade, se posicionou no sentido de que não existem famílias simultâneas para fins de partilha de bens. Então, por exemplo, essa senhora, ela é amante. Independente do tempo que ela seja amante, e amante ela mesmo se descreveu, se intitulou dessa forma, essa relação que ela tem não é reconhecida juridicamente como uma unidade familiar. Então, ela não tem direitos decorrente do direito de família ou direitos sucessórios. Ela tem direitos decorrentes do direito de obrigação, do direito civil comum que uma pessoa ou outra pode ter. Se eu faço um negócio contigo, nós vamos ter direito sobre determinado bem que a gente adquira junto. Então, se ela e esse companheiro, o amante dela adquiriram algum bem, ela não é herdeira nem meira dele automaticamente, caso essa relação se encerre ou ele morra. Ela tem que provar que, vamos imaginar que um bem que ela resida com ele, que ela tenha ficado com ele nesse período, foi adquirido em comunhão de esforços. Então, não é no mesmo grau como se ela fosse uma companheira. A luta dos acadêmicos, dos estudiosos, era por uma, digamos, uma relativa igualdade. Porque existe a relação. E não é pelo fato de uma ser oficial documentalmente ou não que a outra tem menos validade. Então, essa decisão a gente enxerga que ela nega uma realidade de famílias paralelas que existem e prestigia um conservadorismo de um sistema monogâmico que é muito antigo isso, se falar hoje em dia em monogamia. Então, mas infelizmente, já estou me alongando até, ela não tem direitos decorrentes do direito de família, de morte ou de separação. Se ela tiver adquirido um bem com ele, ela vai ter que provar que aportou valores que adquiriu onerosamente conjuntamente com ele. Muito diferente da esposa, que tem aqueles direitos assegurados. Tá certo. Me diz uma coisa, doutor Pedro. E se por acaso o marido quiser fazer um testamento ou coisa parecida, ele pode deixar para ela? Não, isso pode. Tem uma outra questão também. Bem, o nosso sistema, o nosso código, ele vem de uma matriz muito conservadora ainda. Ele veda algumas estipulações nesse sentido de doação, de valores para amante, pode ser desfeito. Mas o testamento, como qualquer pessoa pode dispor, eu sempre repito isso aqui, livremente de 50% do seu patrimônio, eu lembro que eu sempre dou, pode deixar para Santa Casa. Ele pode, então ele pode pegar esse 50% dele e testar para quem ele quiser. Então, se ele quer de alguma forma auxiliar essa amante, ele pode sim, pode testar, pode dar, pode sim. Tá certo. A próxima pergunta é da Joselene. Ela dizia assim, meu quase ex-marido não está morando no Estado e precisamos assinar o divórcio. Ele não está tendo condições para vir cá e precisa resolver logo essa situação. Tem alguma forma de o processo de divórcio ser encerrado? Tem ou não, doutor? Tem. Hoje em dia, especialmente após a pandemia, com a virtualização de todos os serviços jurídicos e cartorários, é simples resolver esse tipo de situação. Em primeiro lugar, me parece que é um divórcio consensual em tabelionato. Os tabelionatos hoje, eles todos, eles têm um sistema de assinatura remoto. Então, ele pode, na cidade que ele está, eles vão fazer o contato com o tabelionato que está encaminhando o divórcio, eles vão marcar um momento, vão ligar para ele, vão fazer uma videochamada, como se ele estivesse em uma sala de reuniões no tabelionato para o ato da assinatura. E ele vai ali dizer que concorda com tudo aquilo e vai poder fazer uma assinatura digital, que lá no próprio tabelionato vão auxiliar ele a baixar um aplicativo para fazer uma assinatura digital que equivale a um reconhecimento de firma. Então, hoje em dia, eu posso, com o celular, fazer um reconhecimento de firma após ter feito um cadastro num sistema do enotariado, que se chama. Então, isso se resolve facilmente e o próprio tabelionato pode orientar eles. Agora, se for um divórcio judicial, ele não assina nada. A única coisa que ele assina é a procuração para o advogado. E hoje, como os processos são eletrônicos, ele vai num local qualquer com uma impressora, assina essa procuração, tira uma foto, manda, esse advogado vai juntar no processo e é isso que precisa. Porque o advogado é que vai falar por ele e o juiz vai decretar esse divórcio. Então, tem esses dois encaminhamentos, dependendo da forma que seja o divórcio. Isso não tem grandes dificuldades, ele não precisa se deslocar, caso ele não tenha condições nem tempo para isso. A pergunta agora é da Mariana. Descobrimos agora que meu pai tinha um outro imóvel que não constou no inventário. A família acha que dá para reabrir o inventário e acrescentar esse bem. É possível isso? Pergunta a Mariana. E o que devemos fazer? Diz ela, professor ou doutor. Não, o inventário não se reabra. O inventário encerrado está encerrado. Se surge outro bem ou se por qualquer motivo algum bem não foi inventariado, tem que se fazer sobrepartilha. É uma segunda partilha, como se fosse um outro inventário. Às vezes é achar uma conta, descobriram que tinha um terreno lá que não se sabia da existência. Faça um outro inventário, é uma sobrepartilha que se chama. Sobrepartilha? Sobrepartilha. Ah, então tá, então tá, dona Mariana. A senhora faz uma sobrepartilha aí e vai acrescentar essa casa aí, vão dividir essa casa aí. Tomara que não dividam muito, sobe um quarto para cada um. Não, é só brincadeira. O Marcelo, ele diz o seguinte, minha ex-mulher ganha muito mais que eu. Posso entrar com pedido para parar de pagar alimentos para os meus filhos? Temos guarda compartilhada, diz o Marcelo. Bom, em primeiro lugar, a guarda não tem relação nenhuma com o dever alimentar, né? A gente sempre explica aqui que a guarda tem relação com o poder de decisão, escolha dos encaminhamentos da vida dos filhos, né? Onde vai estudar, o que vai fazer, quando é que vai começar a fazer um esporte, uma língua estrangeira. Agora, o dever alimentar, ele independe da condição de cada um. Compete a ambos os pais e a direito da criança de receber o auxílio. De ambos os pais, mesmo que um seja, não precise, possa dar conta de tudo sem o auxílio do outro. Mas o que ele pode fazer, sim, é adequar esse valor, porque os pais, eles pagam os alimentos aos filhos na proporção dos seus rendimentos. Então, se ela ganhar 10 e ele 30, ele vai pagar proporcional a 30 e ela proporcional a 10. Então, se a despesa dessa criança é mil, essa mãe vai pagar 700, esse pai vai pagar 300, entendeu? Ele pode adequar, mas ele não vai se livrar, porque é dever de ambos e é direito da criança receber o auxílio de ambos. Eu acho que o pai tem que ter sempre direito de, de alguma maneira, ele tem que pagar, né? Com certeza. Claro. Porque a criança não pode sofrer. Olha, eu vou sendo um judinho das crianças aqui que eu, bom, fico uma fera. A pergunta agora é de um anônimo. Estou me divorciando e temos juntos um apartamento financiado. Como fica agora a questão do pagamento da prestação do imóvel? Cada um paga a metade? Pergunta esse anônimo. Olha, isso vai depender, em primeiro lugar, de como eles pretendem encaminhar. Se eles vão, pela forma como ele coloca a questão, ele vai ficar com o imóvel, eles querem ficar com o imóvel. Então, se eles ficarem com o imóvel em condomínio, como se diz, para depois vender, sim, cada um vai pagar a metade, eu não sei como é que eu arranjo o que eles têm. Mas se eles pretendem partilhar o imóvel, ele vai ficar com o imóvel, ele tem que assumir. Ele não apenas tem que assumir essas prestações, como adquirir a parte da ex-esposa, da futura ex-esposa, após a partilha. Então, se ela botou 10 lá na entrada, ele vai ter que dar esses 10 para ela e assumir as parcelas. Só que, quando é financiamento, sempre tem problema. Se o financiamento é adquirido com a renda dos dois, tem que verificar se o banco vai aceitar que apenas um fique de garantidora. Então, o pagamento vai ser de acordo com como eles pretendem dividir. Se os dois ficarem, se dividam. Se um ou outro ficar, o que ficar com o imóvel vai ter que assumir integralmente o pagamento. Por isso que eu gosto do direito de família, viu? Eu sempre falo nisso aqui, porque realmente é uma coisa que surpreende a gente. E só para acrescentar a marchadinha, se não tiverem condições de ficar com o imóvel, vendam e dividam o produto entre os dois. Tá certo. Doutor Pedro, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho aqui. É só o tempo para eu tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito de família e sucessões. Estou aqui com o doutor Pedro Verde, que está nos dando esta, podemos dizer assim, esta aula de direito de família e sucessões. E não é porque ele esteve em Londres, não. É porque ele já sabe mesmo as coisas, não. Então, tá bom. A dona Cristina, criei uma criança desde bebê, mas nunca foi formalizada a adoção, pois ela convive com a mãe também. Essa será a minha herdeira, ela será a minha herdeira, caso da minha... Se ela vier a falecer, a dona Cristina, ela será a herdeira dessa criança... Essa criança será a herdeira da dona Cristina? Entendido. Não, nós temos que diferenciar um pouco essa criação que ela refere. Muitas crianças são criadas, às vezes por um tio, por uma tia, por um irmão, por um funcionário da casa, por uma rede de pessoas que estavam no entorno daquela família e nenhum direito parental nasce disso. Ela menciona a adoção ali, como se houvesse alguma intenção, alguma coisa, não ficou muito claro para mim, mas então eu vou explicar de uma forma mais singela. Para que essa criança tenha algum direito, precisa haver um reconhecimento de uma filiação sócio-afetiva, que é algo que existe hoje. É quando um padrasto ou uma madrasta criam como se filho fosse. Então, criar como se filho fosse publicamente. trata como filho, as pessoas veem como se filho fosse. Então, nesse momento, começa a surgir essa relação. Isso pode ser reconhecido voluntariamente em tabelionato ou judicialmente também. E apenas após isso é que nascem os direitos que um filho sanguíneo tem sucessórios. Então, nesse caso, ela está referindo que cria, mas não que ela tem a menina como filha. Se for a situação dela ter a menina como filha, a menina pode ser, mas não é automático. Esse tem que ser reconhecido. Não, ela me criou como se mãe fosse. Então, eu me habilito numa eventual herança. Mas não é a simples criação que não legitima a menina essa para ser herdeira dela. Então, mas que a menina convive com a mãe. Ela tem, e ela pode ter. Ela pode ter também na filiação sócio-afetiva, ela pode se somar. Pode ter uma mãe, uma madrasta, um pai. Um padrasto hoje em dia existe. Inclusive, já se vê certidões com mais de um pai, mais de uma mãe. Os novos tempos que a gente vive, as novas configurações de família estão sendo cada vez mais regularizadas, legalizadas. Eu sou do tempo da mulher desquitada ainda, sabe que era um problema isso. Bom, o Gustavo pergunta agora o seguinte. Minha mãe faleceu e queremos que o companheiro dela fique com a pensão. Fomos orientadas a providenciar o reconhecimento da união estável após a morte dela. Não entendemos direito. É necessária essa providência para que ele tenha esse direito? É um processo que demora muito? Pergunta ao Gustavo. Olha, então se ela tinha um companheiro, uma união estável, fática, que não estava documentada, imagino eu, se eles estão pleiteando, estão questionando a necessidade de um processo, pode ser feito sim, um reconhecimento de união estável após a morte. No caso, como os filhos todos estão de acordo, pode ser feito inclusive no próprio inventário. Quando se ingressa com o inventário, isso é uma decisão recente. Quando se ingressa com o inventário dessa senhora, os demais herdeiros, que é quem tem interesse no patrimônio, vão ingressar conjuntamente e vão dizer sim, não, ela tinha uma união estável com esse senhor aqui. Então, o juiz do inventário pode reconhecer aquela união estável. Então, ele se habilita naturalmente como herdeiro. Agora, tem uma particularidade que foge um pouquinho da minha área, mas eu sei o suficiente para responder a ele. Para fins de pensão, a previdência, vou falar do INSS, porque cada, existem vários órgãos de pagamento de aposentadorias, mas o INSS, ele tem requisitos próprios que são mais singelos às vezes. Então, esse senhor deveria ir no INSS e perguntar, o que eu preciso trazer aqui para provar a existência dessa união estável? Às vezes, não precisa nem de um processo. Às vezes, contas comprovando que moravam conjuntamente, ou algum documento de dependência, plano de saúde. Eu não vou me aprofundar muito, porque, como eu disse, foge da minha área. Mas essa é uma demanda que nos trazem. A gente, geralmente, consulta colegas da área previdenciária para ver como é que está, se alterou ou não. Mas é mais singelo do que um processo. Então, eu sugeriria que eles fossem no órgão pagador da pensão, se for o INSS, ou, por exemplo, se for o IP aqui, e verificar. O que eu preciso? Porque, dependendo, é mais simples do que entrar com o processo judicial. Está certo. Então, está bom, Gustavo. Então, vai lá, te agiliza aí que a pensão pode sair para essa pessoa que vocês querem. A Maria Augusta, ela diz o seguinte, estamos no processo de inventário de minha mãe e não está havendo unanimidade em relação ao assunto, mais especificamente, em relação a um imóvel. Podemos fazer só um inventário com os bens, onde há consenso, e depois fazer outro em relação ao imóvel problemático? Não queremos ir para a justiça. E ela quer saber qual é o conselho que o senhor dá, doutor? Olha, aconselhar é complicado, né? Porque envolve questões muito pessoais de quem está pedindo conselho. Mas eu, com a visão jurídica, legal, de advogado, de inventários, não aconselho. Primeiro lugar, um bem que tu deixa de inventariar agora, quando ele for sobrepartilhado depois, isso é uma coisa que as pessoas não sabem, o imposto de transmissão sobre esse bem, ele nasce, o dever de pagar nasce no momento do óbito. Então, ele vai sendo corrigido. Então, se eu deixar um bem para inventariar daqui a cinco anos, o imposto vai ter cinco anos de correção. Isso é exatamente o que as pessoas não deixem de fazer os inventários e não pagar os impostos. Então, ele vai aumentar. E o outro motivo é o seguinte, não vale a pena nunca deixar bens que tu tem ciência da existência para sobrepartilhar. Sobrepartilha e lê para algum bem que tu não consigas fazer agora, porque pende alguma regularização fiscal, registral, às vezes não está no nome, é um bem que foi uso capido, tem que regularizar. Se tem conhecimento dos bens, eles sentem, se resolvem e se entendam. E se eles não estão se entendendo agora, por que eles vão se entender depois sobre esse bem? Me parece que eles não vão fugir do litígio. É verdade. Então, estão com pressa de receber, mas é uma pressa que pode acabar sendo pior, deixar um bem para inventariar em sobrepartilha, é melhor fazer tudo de uma vez. Então, é o conselho que eu dou, não se deixa bens que estão aptos a serem partilhados para sobrepartilhar por discordância entre os herdeiros. Se sentem e tentem se entender, se não se entenderem, bom, vão ter que ir para o litígio, o juiz vai decidir. Está certo. E coisa, é o direito de família, mas está aí, está claro, então está bem. A dona Mariângela, estou precisando de uma orientação. Quero entrar com o processo de alimentos para minhas crianças, mas meu ex-companheiro e eu moramos em cidades diferentes. A minha dúvida é se devo entrar com o processo no lugar onde ele mora ou onde meus filhos e eu moramos. E eu moramos. Outra questão. Sai muito caro para iniciar uma ação dessas? Pergunta a dona Mariângela. Bom, o primeiro ponto sobre o local da ação. Não, a legislação prevê que é no... A ação vai tramitar na comarca onde residem quem está pedindo os alimentos. São, no caso, ela e os filhos. Então, ela vai ingressar na cidade dela. Primeiro ponto. Segundo ponto, o valor da ação. Bom, as custas desse processo vão ser de acordo com o valor que está sendo pedido. Todos os processos têm um caráter econômico e as custas são em cima disso. Pensão. Alimentícia, no caso dela. Ela vai pagar em cima disso. Mas se ela não tem condições de pagar esse valor, se ela tem uma renda que não comporta, ela pode pedir o benefício da isenção de custas. Digamos que mais ou menos até uns 5, um balizador, assim, até uns 5 salários mínimos, 5, é, já está em 1.300 salários mínimos, o judiciário concede. Ainda mais para quem está pedindo alimentos, pensão alimentícia. Porque quem está pedindo pensão alimentícia é porque está precisando. Então, o judiciário parte do pressuposto. Essa pessoa não vai pagar custas se ela está precisando de dinheiro para se alimentar. Então, eu arriscaria dizer que ela já tem quase que assegurado a isenção das custas. E, no caso dela não conseguir pagar um advogado, ela pode recorrer à defensoria pública. Então, ela consegue encaminhar esse processo inteiramente, integralmente, de forma gratuita, se ela quiser. Eu tenho aqui a última pergunta, doutor Pedro, e ela diz o seguinte, anônima, é uma pessoa anônima. Moro com meu namorado há dois anos, mas não queremos que nossa relação seja entendida como união estável. Tudo por não ter problemas quanto aos bens. Tudo para não ter problema quanto aos bens. O que podemos fazer? Pergunta anônima. Essa é uma questão que, volta e meia, aparece. Porque, desde que o nosso judiciário decidiu que a união estável se equipara ao casamento, tem muitos casais de namorados que estão morando juntos, dividindo despesas, se auxiliando, dividindo as compras da casa. Mas é um namoro. Não querem que seja uma união estável, embora o Estado diga. É uma união estável. Então, surgiu, ao longo dos últimos anos, um instituto que se chama, são os contratos de namoro. Então, tem sido lavrado os contratos de namoro. Que é um documento que eles vão dizer que a nossa relação é um namoro, a gente está se conhecendo, embora a gente more junto, divida despesas, a gente não tem ainda intuito de constituir família, que isso é um dos pré-requisitos da união estável. A gente está se conhecendo. O problema é o seguinte, não adianta ter tudo isso num documento e essa relação virar uma união estável. Então, tu pode ter um documento dizendo, a minha relação é um namoro, mas no momento em que vira uma união estável, essa união estável se sobrepõe a esse contrato de namoro. Então, o que é uma união estável? É quando eles, não necessariamente habitam, residem conjuntamente, mas quando eles têm intuito de constituir família. Sempre que os clientes vêm nos perguntar, a gente quer fazer o contrato de namoro, como é que funciona? A primeira pergunta que eu faço é assim, vocês têm planos de casamento e filhos? Temos. Esquece namoro. Isso aí é a intenção de constituir família. É união estável. Então, vamos fazer uma união estável e regrar o regime de bens que vocês querem. Mas a resposta deles é o contrato de namoro. Eles vão ter que ser auxiliado, um profissional, um advogado na área que vai entender a dinâmica da relação deles e ver a melhor forma de regrar isso. Eventualmente até dizer, não é mais um namoro. Vocês acham que é um namoro, mas é uma união estável. É muito sensível. Essa questão é muito sensível. Existem muitos contratos de namoro lá no seu escritório? Sabe que nós fizemos pouquíssimos. Porque a maioria dos casos, quando eles chegam ao escritório, a gente começa a indagar e diz, olha, a relação de vocês já configura uma união estável. Ou a gente tem clientes que já se divorciaram, então estão ressabiando ou terminaram a união estável, estão começando uma nova relação e de seis em seis meses vem nos perguntar, olha, levei uma malinha para casa, tenho que fazer uma união estável? A gente diz, não, volta e conversa daqui a mais três meses. É muito rapidamente, a linha é muito tênue, né? De quando vira um namoro para a união estável. Agora, na pandemia, muitos namoros viraram a união estável. Porque começaram a residir conjuntamente, por causa do isolamento, até para dividir despesas, quando vira união estável. União estável. É. Tá bom, então. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e hoje tratei de direito de família e associações. Conversei aqui com muito prazer com o doutor Pedro Verde. Lembrando a todos vocês que eu estarei de volta amanhã. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau.